Rush Rush Rushers, sejam muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e você está mais um vídeo do Desafio Personagens Esse acabou durando duas semanas ao invés de uma, né, porque eu tava doentinho Ainda tô com a garganta esquisita, você provavelmente consegue verificar aí a minha voz estranha Mas não se preocupe, em breve melhora E nesse vídeo você verá a minha versão do Grinch Mas por que este tema? Ora porque há pouco tempo aí saiu o trailer oficial do novo filme animado Feito pela Illumination, que também produziu o meu malvado favorito E com esse contexto em mente, eu imaginei que pro meu desafio, pelo menos, né Eu teria que fazer não só uma versão do Grinch Mas teria que refazer a versão que já foi aprovada para o filme Ainda pensando em fazer aí um design que tivesse a ver com a animação 3D Que ele mantivesse a cara de bravo, de chateado, de malvado Mas que ainda poderia ser querido por nós, telespectadoras Já que você consegue ainda ver ali um pouquinho de humanidade Alguém que só precisa de um carinho, não é? E pessoal, a live dando dicas de desenhos E mostrando as suas contribuições aqui para o desafio personagens Acontece hoje à noite Naquele horário de sempre que varia bastante, né Então fica ligeiro aí Aperta o sininho do canal pra você não perder a live, beleza? Nesse vídeo aqui eu queria conversar com vocês Sobre algumas reflexões que eu tive sobre o personagem E talvez um dos significados ocultos da história Uma coisa que acontece bastante com o Dr. Seuss O autor das histórias do Grinch Do gato do chapéu lá e tudo mais É que muitas das histórias Tem claramente alguma mensagem por trás Outras ficam um pouco mais difíceis de entender Mas no geral a maioria das pessoas inventa O significado que mais gosta, né? Há quem diga que cada história maluca do Grinch E dos Who's, né? Na verdade é sobre um tema que não tem nada a ver com a história principal Uma coisa é clara Independente da intenção do autor Cada um pode aí identificar o seu significado E pode ser que o que eu diga aqui Não tem nada a ver com a intenção original do Dr. Seuss mesmo Mas ainda assim Eu acho que pode ser uma mensagem interessante pra vocês aí Mas pra começar a falar sobre isso Eu preciso indicar também um outro autor O nome dele é Joseph Campbell Ele escreveu O Herói de Mil Faces Lá em 1949 Foi a primeira edição desse livro E foi desse conteúdo que eu ouvi A primeira vez falar sobre aquele negócio de jornada do herói Aquele arquétipo que mostra Toda uma série de etapas Que os grandes heróis da nossa mitologia E também dos nossos filmes E das histórias de ficção de hoje Parece que essas estruturas narrativas Estão incrustradas na gente Nesse inconsciente coletivo Que parece que a gente compartilha Entre diversas sociedades Existem alguns conceitos que acabam se repetindo Mesmo em histórias de lugares tão diferentes E esse é muito interessante Realmente mostra um lado um pouquinho mais profundo Sobre a ideia das mitologias Algo além de tipo Tipo superstições de povos antigos Não é só isso É algo muito profundo Sobre a forma Talvez a forma mais humana Que nós conseguimos colocar E organizar ideias Sejam as histórias Sejam essas repetições De elementos narrativos Que acabam acontecendo Boa parte disso eu conheci através da entrevista Que o Bill Moyer fez com ele Lá no Rancho Skywalker Era uma série de vídeos que eu assisti E adorei ver tudo isso Junto com a minha mãe também Eu assisti muito disso com ela Essa ideia de que o mito Tem muito mais poder em comunicar uma ideia Do que somente uma dissertação lógica Sobre o assunto Me interessa muito E... Guilherme, mas o que isso tem a ver com o Grinch, Guilherme? Ora, o trabalho do Dr. Seuss O cara que não só criou o Grinch Como diversas outras histórias E personagens Utilizava muito bem Esses contextos imaginários Em mundos alternativos Pra passar mensagens Sobre as nossas próprias vidas humanas Era como se fosse realmente ali Um distanciamento Que favorecia a nossa possibilidade Realmente de pensar Sobre esses assuntos Com a cabeça um pouco mais limpa E o Grinch pra mim É uma dessas histórias Praticamente um mito Mas como acontece Com muitas das mitologias do mundo Parece que muitas vezes As pessoas se envolvem demais Com os aspectos literais da história E deixam de lado A possibilidade de um significado Metafórico mais profundo Algo que vá além Simplesmente das descrições Dos personagens Das cores Das histórias e das formas Algo que talvez exista ali por trás Eu não sei qual é realmente A intenção do Dr. Seuss Ao escrever o Grinch Tem muitas possibilidades De interpretações Mas o impacto Que a história teve em mim Com as referências Que eu já tinha É algo que eu gostaria Aqui de compartilhar com vocês Essa Grinch Sobre a minha visão E eu fiz aqui a minha própria análise E a partir dela A história ganha outra dimensão Pra mim Pra mim A história do Grinch É sobre o valor da razão Em aceitar ou rejeitar As crenças Que já temos Cristalizadas em nossa mente A maioria das pessoas Se apega às suas noções E mesmo quando expostas A evidências Que contradizem As suas crenças anteriores Elas decidem Ou por ignorá-las Ou simplesmente rejeitá-las Como se não houvesse nada ali O desprendimento interno De aceitar mudar de ideia Caso sejam fornecidas Novas evidências É fundamental Pra continuar crescendo E evoluindo como pessoa E eu sinto que Muito do Grinch É sobre isso Eu gosto muito De uma frase também Que foi muito difundida Pelo Stephen Hawking É aquela de que O maior inimigo Do conhecimento Não é a ignorância Mas a ilusão De conhecimento Quando você já acha Que sabe Não tem mais espaço nenhum Pra você aprender Coisa nenhuma Então eu acho muito legal Essa ideia de que Aprender É ter a possibilidade De trocar de ideia Guilherme Tá muito bonito Aí essas coisas Tô vendo tudo isso daí De ter mente aberta Tudo bem Mas o que isso tem a ver Com o Grinch Ora veja bem gente Na história original O narrador diz que o Grinch Provavelmente já odiava O Natal Por causa do seu coraçãozinho Três vezes menor Do que deveria ser Talvez houvesse Algum outro motivo As meias muito apertadas Um parafuso solto O que quer que seja Ainda assim No filme de 2000 Com o Jim Carrey O Grinch Teve um trauma Na sua infância Justamente por causa Dessa falsidade toda Que havia na comemoração Eu tô muito ansioso Também pra saber Qual que vai ser a origem Do ódio do Grinch Pelo Natal No filme da Illumination Bom Independente do motivo O Grinch O Grinch O Grinch tinha uma crença A de que o Natal É somente o conjunto De atividades Que acontecem Na sua comemoração São os presentes Os enfeites A comida E nada mais E o Grinch Mesmo sem saber Eu acho que ele acabou Atuando muito Como cientista Ele criou uma hipótese E propôs um teste Apesar que durante todo o processo Ele já tava completamente Convicto do resultado A hipótese Era de que É possível impedir Que o Natal venha Se eu roubar Todos os presentes Enfeites e comidas E tudo que tem a ver Com a data E o teste Que ele acabou fazendo É muito evidente O que ele devia fazer Era tentar roubar o Natal Porém Quando o Natal Mesmo assim vem Mesmo quando ele retira Tudo das pessoas Quando a realidade Contradiz a crença do Grinch Quando o mundo Insistiu em ser Ao contrário Do que você gostaria O Grinch Mesmo ele Que tinha Tantos sentimentos Investidos Na rejeição do Natal Foi forçado Pela razão A perceber Que o Natal Deve ser algo a mais Incrivelmente Essa história Parece tão necessária Hoje em dia Não é? Como qualquer outro Período Eu acho também Muitas vezes A gente abandona A razão Para continuar Com aquela mesma Ideia de tudo Para todo lugar Que eu vejo Uma discussão online Parece que não tem Espaço Para o encontro De novas evidências E a mudança As pessoas já vão Com tudo pronto Tudo fechado É só um despejo Das suas preconcepções E não existe conversa Na internet Existe só Degladiação É só Embate de espadas Talvez a gente Devesse ser um pouquinho Mais como o Grinch Que enfrente a falha Dos seus testes Vê que não há Outra alternativa A não ser considerar Que talvez as coisas Devam ser diferentes Do que uma vez Você já acreditou E eu acho tão legal isso Eu acho tão legal Essa ideia Essa ideia De que está aberto Para mudar de ideia Com a apresentação De novas evidências É a única forma De se manter Em uma postura racional E honesta Com a realidade E não só Com as suas ideias E se eu fizesse A minha versão Da história do Grinch Eu focaria muito Nesse ponto Essa ideia De que o Grinch Fez algo muito bom Em poder perceber Que o que ele tinha feito Estava errado E que não tem problema Em mudar de ideia Eu acho que muita gente Sente que Se você trocar de opinião Você é fraco Você falhou Você isso Você aquilo Se você consegue perceber Algo que você Não conseguia antes E com isso Você opta Por mudar o jeito Que você pensava Eu acho que isso É sensacional E esse ponto Da história De que a razão Deveria ser inescapável De que as nossas crenças Deveriam ser provenientes Das nossas observações Da realidade E não só Do que a gente gostaria Que o mundo fosse É tão legal Essa ideia De ter uma conexão Realmente genuína Com o mundo E não somente O modelo mental Que você fez De como ele deveria Se comportar Logicamente A história do Grinch Falha sobre muitas Outras coisas Talvez fale até Sobre espiritualidade Sobre como O Natal em si É muito além Do que aqueles elementos E que na verdade Existe muito mais espaço Para a mente humana Habitar em outros Outros locais Em outras coisas Sobre outros assuntos Existem um milhão De possibilidades Mas esse é o significado Que eu mais gosto Que eu consigo identificar Nessa história toda E pra você Qual é O significado Da história do Grinch E se você quer criar Pinturas digitais Assim como as minhas Dê uma olhadinha No meu curso Introdução à pintura digital Onde eu apresento Em nove horas e meia De conteúdo E cada vez tem mais Conteúdo sendo Feito upload Aí pra vocês Eu comento Sobre o Photoshop As ferramentas Do Photoshop Pra você já conseguir Se livrar De todas essas barreiras Além de dois métodos De pintura digital E fundamentos De luz e sombra Tem 15% De desconto Dá uma olhadinha Aqui no link Da descrição E esse é o meu Grinch Pessoal E também a minha Versão maluca Do que sobre Essa história É sobre Espero que vocês Tenham curtido mais Este vídeo Fique no aguardo Da live Que vai acontecer Ainda hoje de noite Fique ligeiro Fique esperto Que vai ser muito divertido Eu espero poder Ver todos os desenhos De vocês Muito obrigado Pela contribuição Pela participação A gente se vê No próximo vídeo Valeu E falou